Fala, pessoal! Aqui com vocês, o Wilke Costa, gravando aqui mais uma aula para a nossa comunidade. E hoje eu quero aqui mostrar para você como funciona a questão da segmentação na ferramenta EGOE, tá bom? Essa aula surgiu do interesse de algumas pessoas que me acompanham, que me pediram uma aula bem detalhada sobre um determinado assunto, bem como também de alguns alunos que eu tenho lá no meu curso EGOE para Legos, que também sentiram a necessidade de eu explicar um pouco mais essa parte de segmentação, tá? Então, para você que não sabe ou não conhece ainda o meu curso EGOE para Legos, eu sugiro que você clique aqui na descrição do vídeo ou aqui nos cards para você poder ter conhecimento desse treinamento e, consequentemente, quem sabe até se tornar o meu aluno para você ter um suporte mais diferenciado e também sair do curso totalmente especialista na ferramenta EGOE, porque o foco do curso é mostrar do básico ao avançado. E se você tem dificuldade e quer porque quer utilizar a ferramenta EGOE, é o treinamento mais viável para você poder usufruir, tá bom? Então, qualquer dúvida estou à sua disposição, pode deixar o seu comentário aqui que a gente troca uma ideia sem problema nenhum, tranquilo? Então, vamos ao que realmente nos interessa aqui dentro da nossa aula. Antes de eu partir para a parte prática, eu quero dar uma breve introdução sobre o que é segmentação, porque assim você já consegue entender um pouco e a importância disso para o seu negócio. Bom, se você está começando agora com o Inbio Marte, você deve saber que a segmentação é algo primordial para você conseguir ter uma comunicação mais assertiva com o seu público-alvo, tá certo? Vamos colocar exemplos na mesa para você poder entender melhor. Digamos que você tenha uma base de mil assinantes dentro da sua lista, certo? Dentro dessa base, provavelmente, vai ter pessoas do sexo masculino, pessoas do sexo feminino, vai ter pessoas com uma idade mais avançada, vai ter pessoas com a idade mediana e pessoas que serão adolescentes ainda, provavelmente, tá? Vai ter pessoas que têm gosto por esportes, pessoas que têm gosto por culinária, pessoas com características e interesses diferentes. É isso que eu quero que você entenda. Você não vai ter mil pessoas com os mesmos gostos dentro da sua lista. Isso é quase que impossível. E aí, a segmentação, o segmentar é justamente separar o joelho do trigo. É você pegar uma parte dessas pessoas que estão na sua base de assinantes, que realmente têm interesse no que você está querendo divulgar, no que você tem para oferecer, e manter uma comunicação mais forte com esse grupo de pessoas. E aquelas outras pessoas que não têm interesse no que você está divulgando, você mantém um outro tipo de comunicação no intuito de engajá-la. Isso é a segmentação, é separar o joelho do trigo. Colocando um exemplo mais real ainda, digamos que você tenha uma loja virtual de produtos femininos. Logo, você vai querer manter uma comunicação com um grupo de pessoas que são do sexo feminino, que estão na sua base de assinantes. O público masculino não lhe interessa, mas nem por isso você vai dispensá-los. O que você vai fazer? Você separa o joelho do trigo, separa as mulheres dos homens, mantém uma comunicação mais quente no intuito de vender, de converter aquelas mulheres, e mantém uma comunicação mais no intuito de esquentar o interesse dos homens, por exemplo, para comprar um presente para suas esposas, namoradas e afins. Então, são comunicações diferentes que, com a segmentação que você vai fazer, você vai conseguir manter essa comunicação distinta, sempre no intuito, no objetivo central de conseguir converter em vendas dentro do seu negócio. E a ferramenta Egoi, como ferramenta supimpa, ela oferece esse poderio de você segmentar, e é isso que a gente vai ver agora aqui dentro do nosso tutorial. Para que a gente possa já realmente entender a segmentação, você vai ter que entrar na sua conta e vai ter que ir lá na parte de listas. Você clica lá, ele vai fazer o carregamento das listas que você tem. Vamos esperar o carregamento. Prontinho, após o carregamento das listas, você vai selecionar aquela lista que você quer segmentar. Não sei quantas listas você tem aí na sua conta, ou você pretende ter, mas você pode segmentar por listas, tá? E a parte de segmentação é basicamente em cada lista que você tiver. Eu vou pegar essa lista aqui, ó, Contatos do Custo de WL, tá? Tenho aqui mais de 800 contatos, vou clicar em V Contatos. E é a partir deste caminho que eu estou fazendo aqui, Listas, V Contatos, é que eu vou poder fazer a segmentação dentro da plataforma, tá bom? Mas não se preocupe que eu vou mostrar como você fazia segmentação, como utilizar a segmentação, e talvez, quem sabe, até utilizar os próprios autobuses para utilizar essa segmentação dentro do seu negócio, tá bom? Não se preocupe que eu vou mostrar tudo isso aqui na aula. E caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade para deixar o seu comentário. E aproveitando a deixa, também dá logo um like aí para me ajudar para levar esse vídeo para várias outras pessoas também. Tranquilo? Vamos lá. Pronto. Nessa tela em particular, é onde a brincadeira começa, mais especificamente aqui, o que quer procurar. É aqui nesse campo acima que eu consigo segmentar o público que eu tenho aqui abaixo, que é a listagem de todos os contatos que eu tenho dentro dessa lista. Eu tenho um nome, no caso eu não capturo o nome e o sobrenome, tenho o e-mail da pessoa, e o estado da inscrição, que é o que me interessa. Tenho alguns ativos aqui, outros por confirmar. No lado esquerdo aqui, nós temos os segmentos, que eu posso até diminuir se for o caso, e posso expandir, tá? Eu tenho os segmentos que são criados por mim, ou seja, os segmentos que eu realmente vou aqui nesse campo de pesquisa e faço, a segmentação. Tenho os segmentos automáticos, que são disponibilizados pela própria plataforma Egoi, para você poder fazer ou utilizar. E tenho o segmento, segmentação por tags, que eu vou explicar daqui a pouco como funciona, tá? Bom, vão aqui criados por mim. Eu tenho dois segmentos aqui, que eu criei e estou utilizando na minha conta, em quase todas as minhas listas, que é o segmento limpeza de contatos. Vou clicar aqui para você poder ver. Vamos esperar ele carregar aí. Prontinho, no segmento limpeza de contatos, o que foi que eu basicamente fiz aqui? Eu coloquei algumas condições nesse campo de busca, no intuito de verificar quais os contatos, que não estão abrindo as minhas campanhas, aqueles que realmente estão desinteressados das minhas campanhas, para fazer uma limpeza geral na minha lista, tá? Então, foi um segmento que eu criei, é um pouco mais avançado, tá? Mas, basicamente, o que acontece? É o segmento limpeza de contatos, aqui eu filtro pela quantidade de aberturas. Se a quantidade de aberturas for menor ou igual a 10, para todas as campanhas que eu já enviei para essa lista, ele vai fazer o quê? E, também, junto com subscritores antigos, que é uma segmentação automática do EGOI, a data da última abertura foi menor que no dia 1º do 7 de 2018, e o estado da inscrição foi diferente de removido, ele resgata os contatos que estão desinteressados da minha lista, e eu posso fazer a limpeza, né? Depois que eu fiz essa filtragem aqui, todos esses contatos que aparecem aqui, aparecem poucos contatos, né? São os contatos que estão realmente desinteressados da minha lista. E aí, eu posso fazer o quê? Eu posso clicar aqui, ó, operações neste segmento, e posso clicar em remover. Vamos fazer aqui como é que a gente pode utilizar esse recurso. Posso vir aqui, ó, operações neste segmento, ele vai abrir um leque de opções aqui para a gente. Eu posso vir aqui, ó, posso clicar em remover para remover esses contatos desinteressados. De novo, eu vou explicar com mais calma, mas eu vou mostrar como eu fiz aqui, tá? Ó, pesquisa correspondente, ó, corresponde à quantidade de abertura, que faz parte das estatísticas, tá? Quando as aberturas for menor ou igual a 10 para todas as campanhas, e os subscritores antigos, que são, ó, mais de 3 meses, ou seja, subscritores que já têm um período de 3 meses dentro da minha lista, e também a data de última abertura desse subscritor foi menor que no dia 1º do 7 de 2018, e o estado da inscrição do mesmo foi diferente de removido, isso significa que essa filtragem vai me resgatar os contatos desinteressados que já estão há mais de 3 meses, que não abriram mais nenhuma campanha das que eu já enviei. Então, são os contatos desinteressados. Uma mais simples, para a gente poder entender, né? Vamos para a segmentação aqui dos segmentos dos indecisos. Vamos clicar aqui para a gente ver. Pronto, ó, é muito mais simples, né? O que é o segmento dos indecisos? É um segmento que corresponde ao estado da inscrição. O estado da inscrição, quando foi igual a por confirmar, são aqueles contatos que não confirmaram a sua inscrição. Você pode ver que eu tenho vários aqui, né? Não confirmaram a sua inscrição. Então, o que é que eu posso fazer nesse caso? Como eu selecionei esse segmento, ele faz a filtragem e resgata todos os contatos que estão com o estado da inscrição por confirmar. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, operações neste segmento, tá? E posso simplesmente fazer isso daqui, ó. Reenviar a confirmação, para que eles possam ter a chance de confirmar. Se daqui a algum tempo eles não confirmarem, mesmo que eu tenha enviado a confirmação, reenviado a confirmação, você pode vir aqui, filtrar pelo contato indeciso, e novamente fazer o quê? Remover os contatos, para não criar volume dentro da sua lista. Bem simples, né? Esses são os segmentos criados por mim. Eu vou criar agora aqui um segmento, tá? Eu vou agora limpar a pesquisa. para limpar essa pesquisa aqui. E vou criar um segmento de filtragem, separando os contatos que fazem parte do Gmail e os contatos que fazem parte do Hotmail, tá? Vamos fazer essa filtragem aqui. Vamos lá. Corresponde todos os campos. eu quero o campo e-mail, vou procurar aqui, ó. Campo e-mail, campos únicos. E-mail, vou colocar, ó, contém hotmail.com, certo? Campo que corresponde. Campo corresponde ao campo de e-mail, contém hotmail.com. Todos os e-mails que contém hotmail.com vão aparecer aí para mim. Clica em aplicar. Vamos ver aí a filtragem na prática, né? Vamos lá, vamos lá. Beleza, ó. Só vai aparecer para mim aqui os contatos que são da Hotmail. Tá, ó. Não tem nenhum outro contato que não seja da Hotmail aqui para mim. Tá bom? E aí, este já é um segmento. Eu estou separando o jogo do trigo. Eu estou separando os contatos que fazem parte da Hotmail, que são e-mails da Hotmail, e tem os contatos da Gmail. Ah, Wilco, o que me interessa é separar Gmail e Hotmail? Eu acredito que você saiba que dentro do EmailMarket nós temos uma certa dificuldade para entregar os e-mails na caixa de entrada da Hotmail e na caixa de entrada do Gmail. Então, você pode criar uma campanha de e-mail direcionada especificamente para cada provedor de e-mail para melhorar a taxa de entrega lá na caixa de entrada. Tá certo? Bom, para salvar esse segmento, como é que eu faço, Wilco? Basicamente, você vem aqui, ó. Gravar novo. Aí, você coloca contatos Hotmail. Clico em salvar. Bonitinho, tá? Clico em salvar, ele vai aqui para a minha aba de segmentos criados por mim. Tá aqui, ó. Contatos Hotmail. Vamos fazer a mesma coisa agora para os contatos da Gmail. Gmail.com Clico em aplicar e vamos ver a mágica acontecer novamente. Vamos aguardar ele mais um pouco. Pronto, só o contato da Gmail aqui, tá? Venho aqui, gravar novo. Contatos Gmail. Clico em salvar. Tranquilo? Ok. Pronto, ó. Contatos Gmail, contatos Hotmail. Vou clicar em limpar pesquisa e você vai ver que quando eu selecionar, ele vai voltar para o estado normal da lista com todos os contatos, né? Independentemente do provedor de e-mail. Tá vendo? Tem Gmail, Yahoo, Hotmail. E eu vou clicar em contatos Hotmail. Ele vai fazer a filtragem novamente. Wilco, uma dúvida. Esse segmento que eu acabei de criar, contatos Hotmail, contatos Gmail, ele só vai servir para essa lista em particular? Não. Uma vez que você criou o segmento, esse segmento, ele pode ser aplicado a qualquer lista que você tiver dentro da sua conta do EGOI. Digamos, eu estou na lista contatos do curso WL. Mas se eu for para a lista, por exemplo, mais conteúdo, que eu tenho essa lista aqui dentro, tá? Vamos ver aqui a listagem de lista. Mais, quer dizer, mais conteúdo. Tá aqui, mais conteúdo. Se eu vier para essa lista e ver os contatos e pedir para segmentar por contatos Hotmail, abaixando apenas dar um clique, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai fazer a filtragem na lista mais conteúdo com os contatos somente da Hotmail. Simples assim. Você cria o segmento uma única vez e pode utilizá-lo em todas as listas sem precisar replicar o mesmo segmento. Entendido? Compreendido? Tranquilo. Wilco, outra dúvida. Se eu importar contatos para essa lista em particular, que eu, por exemplo, estou utilizando, eu tenho mil contatos em outro serviço de e-mail marketing, quero importar esses mil contatos dentro da lista, contatos do curso WL. Eu quero importar, trazer todos para cá. Ele está misturado, tem e-mail da Hotmail, da Gmail, Yahoo e tudo mais. Vai funcionar o segmento? Vai. Mesmo que você faça a importação, quando você jogar todos os contatos aqui e fazer a filtragem novamente, vai funcionar. Bastando apenas o quê? Você dá um clique em um dos segmentos para ele fazer a filtragem. Então, você cria o segmento uma única vez e pode utilizá-lo em todas as listas que você tiver, mesmo que você venha importar contatos depois. E também, outra dúvida, o contato que entrar na minha lista, ele já vai entrar nessa segmentação? Também. Ele já vai entrar na segmentação, basta apenas você dar um clique e fazer a filtragem. Então, é muito simples, muito prático, muito fácil trabalhar com segmentos na Egoi. Principalmente, quando você precisa ter uma separação de responsabilidade, separação de público, para você manter essa comunicação mais assertiva, uma comunicação mais direcionada com o seu público-alvo. E aqui fica a sua criatividade. A criatividade aqui é o limite para você poder fazer um trabalho. No meu caso, eu já havia criado a limpeza de contatos, que eu tenho um autobot que faz todo esse trabalho de limpeza automática. Para mim, sem precisar, eu vim aqui fazer essa limpeza. Tem os contatos indecisos, que frequentemente, vez ou outra, eu venho aqui para poder fazer essa limpeza também. E basicamente, é isso que eu tenho para poder trabalhar. Mas eu montaria muito bem criar um funil de vendas totalmente automático, baseado em segmentos que eu venha criar para poder direcionar a comunicação correta para o meu público. Então, aqui fica a criatividade e é a partir desse campo aqui que você consegue fazer todo o processo de criação de segmentos. Tá bom? Vamos limpar a pesquisa. Se você estiver querendo criar algum tipo de segmento específico e você não está conseguindo a partir deste campo aqui, por favor, entre em contato comigo, principalmente se você for o meu aluno, porque eu posso e vou gravar uma aula exclusiva e vou colocar lá no portal para você assistir e saber como fazer. O diferencial das pessoas que são meus alunos é isso. Eles têm dificuldades? Têm. Essa dificuldade não está sendo mostrada em alguma aula do curso? Não. Entre em contato comigo, eu gravo uma aula exclusiva e coloco no módulo de aulas adicionais. Lá tem um módulo de aulas adicionais que eu gravo as aulas e coloco lá para toda a comunidade assistir e, consequentemente, também retirar suas dúvidas. Por exemplo, essa aula que está aqui, eu vou deixá-la no YouTube? Vou. Mas ela também vai lá para as aulas adicionais para a galera poder acompanhar e ver como funciona a questão de segmentação de uma forma muito mais detalhada. Então, a vantagem de se tornar um dos meus alunos é essa. Fora também as outras vantagens que você vai ter ao adentrar em um treinamento completo e muito didático, que é o Egoi Paralegos. Tá bom? Bom, beleza. Entendido essa parte aqui de segmentos criados por mim. No finalzinho do vídeo, eu vou mostrar como utilizar esses segmentos lá na prática quando você estiver criando uma campanha. Tá bom? Vamos lá. Segmentos automáticos. Os segmentos automáticos são os segmentos que são oriundos por padrão da plataforma Egoi. Ela já disponibiliza segmentos automáticos caso você venha a precisar. Como, por exemplo, subscritores fiéis. São os assinantes fiéis que a Egoi subtende-se que é fiel a você por justamente abrir as suas campanhas. Qual é a pesquisa que a Egoi coloca para você? Corresponde... Os segmentos de subscritores fiéis correspondem a subscritores que têm 10 aberturas. Ou seja, 10 aberturas de campanhas aí. 10 aberturas e 2 cliques ou mais. Ou seja, 10 aberturas ou mais e 2 cliques ou mais nas suas campanhas. Com essa filtragem, eu consigo aqui ver quais os contatos que já possuem mais de 10 aberturas ou 10 aberturas e mais de 2 cliques ou 2 cliques. Então, esses contatos aqui, segundo a Egoi, são os contatos fiéis a você que sempre estão abrindo as suas campanhas. Aí, temos os subscritores poucos interessados. Para cada segmento automático desse, tem uma restrição. Os subscritores pouco interessados correspondem ao quê? Correspondem aos subscritores pouco interessados. Menos de 10 aberturas e 2 cliques. É o contrário dos subscritores fiéis. Aí, nós temos os novos subscritores, subscritores antigos, inscrições por formulário e recomendação, quem não abre a última campanha de e-mail, sem aberturas desde uma certa data até hoje. Então, esses segmentos automáticos, eles são bem simples assim e são bem fáceis de trabalhar também. Então, a minha dica, a minha tarefa que eu deixo para você é você clicar em cada um deles e entender o escopo do mesmo aí como eu fiz aqui agora há pouco com você. Só para deixar o aprendizado mais sólido, eu vou clicar aqui, novos subscritores, para dar mais um exemplo de como você pode verificar cada um deles aí na hora que você estiver colocando a mão na massa, tá bom? Novos subscritores. Vamos ver qual é a restrição desse campo. Pronto, em novos subscritores, você vai ter aqui a restrição da seguinte forma. Novos subscritores são os últimos três meses, ou seja, são os subscritores que já estão com você há mais de três meses, tá? Então, para cada segmento automático que agora disponibiliza, tem uma restrição que você deve verificar para ver se realmente é aquilo que você busca, tá? Wilk, outra coisa. Eu posso, por exemplo, misturar os segmentos, né? Tipo, utilizar um segmento X com outro e assim por diante? Pode, exatamente o que eu fiz aqui nesse segmento, ó. É limpeza de contatos. Eu coloquei várias condições encandeadas justamente para encontrar o contato que eu estou procurando. Vamos montar um exemplo aqui. Eu vou limpar a pesquisa. Vou tentar montar um exemplo junto com você aqui para a gente poder ver. limpei a pesquisa, tá? Vamos lá. Ele vai resgatar todos os contatos. Ok. Vamos lá. Corresponde. Pesquisa corresponde a campo. Vamos aqui. é campo e-mail igual não, que contém contém e a rua não, vou colocar hotmail de novo hotmail.com adicionar outra condição. Pronto. É aqui onde nós temos o pulo do gato da questão de segmentação do egoi. Você pode encandear, ou seja, colocar uma abaixo da outra condições que juntas vão fomentar a busca pelos contatos que você está buscando, tá? Por exemplo, nessa primeira condição eu estou colocando eu quero todos os e-mails que contém hotmail.com Beleza. Ele vai buscar todos os contatos que possuem o e-mail hotmail.com o provedor de e-mail hotmail.com Qual é a minha segunda condição? E aqui nós temos um i e um ou. Veja. Vou explicar para você de uma forma que você entenda. Quando eu coloco o i aqui eu posso acertar, tá? Quando eu coloco o i ele vai resgatar os contatos que satisfaçam a primeira e a segunda condição. Se uma das condições não for realmente encontrada dentro da sua lista ele não vai fazer a segmentação ele não vai trazer a segmentação ou seja, ele não vai retornar os contatos. Por exemplo, se ele não encontrar nenhum contato com hotmail.com a segunda condição também não vai ser aceita não vai ser satisfeita. entendeu? Mais ou menos, né? Vamos aqui de novo. Vamos lá. Ó, eu tenho duas condições aqui. A primeira é que os e-mails eles têm que ter o hotmail.com beleza. Tem vários aqui com hotmail.com tranquilo. Agora, se essa minha segunda condição que eu vou colocar aqui ela não foi encontrada dentro da minha lista a primeira condição também não vai ser aceita. Ou seja, ela não vai buscar os contatos. Vamos fazer um teste, né? e vamos aqui e-mail contém vamos colocar aqui por exemplo bol não sei se tem algum da bol aqui, tá? Campo de e-mail contém hotmail.com e e-mail também contém bol.com vamos clicar em aplicar aqui para ver se a gente encontra ver se ele resgata algum contato. Ó, ele não resgatou nenhum contato. se eu colocar o ou vamos ver o que acontece clica em aplicar vai fazer a busca e vai me retornar os e-mails da hotmail. Por que, Wilkie? Porque quando eu coloquei o i ele não resgatou os contatos da hotmail porque como eu falei para você no início eu não tenho que explicar e vou explicar de novo. Se a minha primeira condição for satisfeita e a segunda não quando o i estiver setado não vai resgatar nenhum contato, tá? Ele não vai ativar a primeira condição. Ou seja, tem que ser as duas condições válidas as duas condições satisfeitas para poder aparecer alguma coisa para mim aqui. Isso quando o i estiver marcado. Agora, quando for o ou ele vai falar assim eu quero que você busque contatos que contém hotmail.com ou contatos que contém um bol.com aí ele fala se uma condição for satisfeita ele resgata independentemente de uma existir ou não. Ele vai sempre resgatar ele vai sempre fazer a condição que existe, tá bom? Então, no i somente se as duas condições forem válidas. No ou tanto faz uma como outra se uma for válida ele vai resgatar mesmo assim, tá certo? Qualquer dúvida sobre isso aqui deixa o comentário abaixo porque é confuso de início mas você vai entender bem aí com o passar do tempo, tá bom? E as duas condições sendo satisfeitas se uma for e a outra não for, não roda, não traz os contatos, tá? E no ou se uma condição for satisfeita já é o suficiente para resgatar os contatos aqui abaixo. Tranquilo? Limpar a pesquisa para a gente poder entender agora o funcionamento das tags, né? Vamos lá. Limpei. Aqui nós temos as tags. Wilker, você falou certa vez para mim que dentro do Egoi existe um recurso chamado tags. Para que servem as tags? Bom, aqui eu trago um artigo do Egoi que inclusive eu vou deixar aqui na descrição para você poder acessar e ter um direcionamento melhor sobre essa questão de segmentação, tags e campo extra, tá? Bom, aqui tem alguns exemplos de segmentação que você pode estar colocando em prática, tá? E aqui nós temos a questão das tags, ó. As tags servem para marcar os seus contatos, né? Você pode marcar, taguear os seus contatos para poder, por exemplo, identificá-los em um processo de funil de vendas. você vai saber, pode marcar contatos, assim, colocar, por exemplo, contatos quentes, ultra quentes, pegando fogo, ou seja, aqueles contatos que estão mais engajados com o seu funil e que estão mais propensos a comprar, por exemplo, tá? Ó, no e-goi você pode inserir tags num só contato e em vários contatos ao mesmo tempo, você pode selecionar os contatos, tá? Nas inscrições feitas por um certo formulário ou questionário, nas importações de contatos e numa sequência automática de ações. Eu vou mostrando nessa aula um autobot de limpeza automática que eu tenho que ele serve para recuperar contatos e automaticamente também na mesma autobot para limpar a minha lista. E lá eu coloco contatos, aliás, eu coloco tags nos contatos, retiro tags e assim eu consigo marcar e fazer uma segmentação a partir dessas tags, tá? Por exemplo, eu tenho tags criados aqui, interessados no e-goi para leigos, é uma tag que eu criei para marcar as pessoas que entram na minha lista que estão interessadas no meu curso e aí quando eu criar uma campanha eu posso segmentar pelas tags, ou seja, posso segmentar pelas pessoas que estão interessadas. Eu tenho aqui tags para categoria tráfego, para lista, é blog para afiliados, para contatos da WI consultoria, então várias tags aí para identificar os meus contatos e assim manter uma consistência, uma comunicação assertiva com as pessoas dependendo dessas tags. então as tags não é mais é do que uma forma de você individualizar, marcar contatos e saber que esses contatos de alguma certa forma possuem um nível de engajamento dentro do seu e-mail marketing, do seu funil, dentro da sua comunicação, tá bom? Então as tags servem para isso, para marcar o seu contato, seja ele importado na sua lista, seja ele escrito a partir de um formulário de uma página de captura, seja ele oriundo de algum segmento, então você pode, por exemplo, aqui nos segmentos que eu criei, por exemplo, contatos da Hotmail, ele vai resgatar os contatos da Hotmail, você pode aplicar uma tag a todos esses contatos, eu vou aplicar com você aqui, operações neste segmento, ele resgatou, tá vendo? Aqui ele resgatou todos os contatos da Hotmail, e aqui eu posso adicionar a tag, vamos adicionar uma tag aqui a eles, vamos lá, adicionar tags, já tem várias aqui, eu posso adicionar uma que eu já tenha criado e posso criar uma nova tag, vou colocar C Hotmail, que diz contatos Hotmail, eu clico em salvar tag, ele está aqui checado, ok? e clico em guardar as alterações, continuar e aplicar a ação, pronto, ele vai taguear, ele vai marcar todos os contatos desses segmentos, ele fala, foram alterados 279 contatos, ou seja, 279 contatos foram tagueados, marcados com a tag C Hotmail, identificando esses contatos como contatos que vem do provedor Hotmail, clico em fechar, ele faz um refresh da página para a gente poder ver os contatos que nós temos, tá bom? as tags é uma forma de facilitar a segmentação, tá? Eu vou aqui fazer algo, eu vou aqui em colunas, tá? Eu vou remover algumas colunas que eu não uso, como o sobrenome, o nome, o celular, o nome, eu vou colocar aqui, vamos lá, quantidade de abertura desse contato, e as tags, clico em atualizar, clico em atualizar, ele vai fazer um refresh da minha lista de contatos, ele vai agora, mostrar os campos de abertura, a quantidade de abertura do meu contato, bem como as tags que estão dentro do contato, por exemplo, essa tag aqui, atualizações, cursos WL, ou seja, ele veio oriundo de um formulário que eu tenho que as pessoas podem se inscrever para ter acesso às atualizações, esse outro contato, ele veio, dos algoritmos programação curso WL, é um outro formulário de contato que eu tenho que eu consigo identificar de onde veio esse contato, para ele poder manter uma comunicação mais assertiva, né? Marketing digital, cursos WL, tem duas tags, esse daqui, e também o ser Hotmail, ele tem, ela tem, na casa, a Ellen, ela tem uma tag que diz respeito a ser um contato da Hotmail, bem como um contato, uma tag que ela é oriunda do curso Marketing digital, tá bom? Ó, contato Yahoo não tem a tag do Hotmail, contato Gmail também não tem a tag do Hotmail, e assim você vai ver as tags que estão marcadas. Ah, Wilk, beleza, entendi, segmentos criados por mim, segmentos automáticos, segmentos que são oriundos das tags, que ainda mais servem para taguear e marcar os usuários, os assinantes, né? Como eu uso isso daí na prática para enviar um e-mail? Vou mostrar agora, vamos aqui em campanhas, clicar em ver todas, eu vou utilizar alguma campanha que eu já tenha criado, eu vou duplicar ela e mostrar para você como é que faz, tá? Vamos aqui mostrar agora, vamos lá, vamos esperar o carregamento aí, lembrando sempre que se você tiver alguma dúvida, pode deixar o seu comentário, às vezes o processo para quem é leigo realmente é complicado, como eu falei no meu curso, eu mostro, né, um processo de aprendizado gradativo, você vai a cada novo módulo aprendendo um pouquinho mais, de uma forma didática, mastigada para você não ter dificuldade. Vamos lá, nesse último e-mail que eu enviei foi para divulgar a tabela periódica, eu vou duplicar esse e-mail aqui para poder utilizá-lo para enviar, vou colocar aqui em contar os recursos do WL e clico em criar. Você vai ver onde, basicamente, a gente utiliza os segmentos na hora de enviar uma campanha, tá? Ok, eu vou clicar em avançar, pronto, agora a gente vai começar a brincadeira realmente. Aqui é para a gente poder customizar o nosso e-mail, a gente vai editar os campos, o texto e tudo mais. Vamos esperar aí o carregamento. Pronto, aqui você pode editar a sua mensagem, utilizar aqui os elementos do Egoi. No meu caso aqui, eu vou deixar já que está, vou clicar em avançar. O que me importa aqui é a próxima etapa, que é justamente a gente definir como vai ser feito esse envio, né? Vamos esperar, prontinho. Beleza, quero enviar já, quero programar o envio. Aqui você pode enviar imediatamente ou programar o envio para uma data posterior. Pronto, a parte que eu quero aqui é essa parte para quem. Pronto, aqui para quem você vai selecionar as listas que você quer enviar, tá bom? Só que tem um problema, ó, quando você seleciona mais de uma lista para poder enviar, você não vai poder utilizar os segmentos. Essa é uma problemática, tá? Você, por exemplo, no meu caso aqui, eu estou com várias listas selecionadas para poder enviar o mesmo e-mail. se eu fizer isso, eu não tenho como utilizar os segmentos que eu criei. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou excluir aqui essa lista que eu não quero enviar para ela, eu quero só contatos, cursos WL, tá bom? Vamos lá, ó. Pronto, uma única lista. Pronto, aí temos os segmentos agora selecionáveis, tá? Ó, contatos, cursos WL, e eu tenho as listas, né? um só contato, eu posso enviar para um único contato ou escolher os segmentos. Pronto, qual segmento você quer, né? Aí nós temos, ó, as tags, desinteressado, recuperado, e por aí vai, várias tags, segmentos indecisos, limpeza de contatos, contatos Hotmail, contatos de Gmail, temos os segmentos automáticos, tá? Então, aqui você pode selecionar os segmentos automáticos, aqueles que foram criados por nós, no caso, eu mostrei para você, né? Que eu criei o indeciso, limpeza de contatos, contatos Hotmail, Gmail, e temos as tags. Eu quero escolher a tag, é C Hotmail, cadê ela? C Hotmail, tá aqui, C Hotmail, E aí ele vai verificar, tá, contatos, lista, contatos com o tabuero, segmentos com o segmento, segmentos C Hotmail. Eu posso enviar para mais de um segmento? Pode, você pode escolher vários segmentos que você quiser, mas no meu caso, eu quero só o C Hotmail, tá bom? Em avançado, você pode aqui, por exemplo, determinar outras coisas que são mais avançadas da plataforma, eu vou me aprofundar nisso e vou colocar aqui para avançar. Ele vai fazer um resumo completo do nosso envio, tá? Lista, contatos do curso WL, segmento, campos de destino e-mail, beleza, ele faz a eleição, 169 contatos. Wilk, lembra que você setou lá uma tag C Hotmail para os contatos da Hotmail e deu 200 e pouco na mudança? Beleza, deu. Só que muitos daqueles contatos estavam com o estado por confirmar e por confirmar o e-mail, o Egoi não considera um contato válido dentro da plataforma para poder fazer o envio. Então, contatos válidos utilizando o Hotmail.com são 169, tá bom? Então, esses são os contatos que a gente vai utilizar para enviar a campanha. Depois que você faz o check-in de tudo isso aqui, você clica em enviar a campanha, ele vai fazer o envio para 169 contatos da lista Contatos do curso WL que possui a tag C Hotmail setada, tá bom? Então, novamente, eu reforço a ideia de você utilizar a sua criatividade para poder utilizar a segmentação do Egoi dependendo do seu negócio, dependendo do que você realmente vende, dependendo do seu público-alvo, faça a separação, crie segmentos, mantenha uma comunicação assertiva para você poder melhorar a conversão do seu negócio, tá? Lá em Autobots que eu fiquei devendo, né? Eu vou mostrar para você aqui um Autobot que eu utilizo de limpeza de lista, tá? Eu vou aqui filtrar, fazer uma pequena filtragem aqui por lista, eu vou procurar a lista Alunos do curso Blog Profissional de Alta Conversão e vou aqui, recuperar e remover contatos interessados da lista e vou explicar para você como é que funciona. Vou clicar aqui para editar, né? Eu quero usar o novo e fantástico Builder, clico sim, ele vai aqui entrar no Autobot da Egoi. Esse Autobot que eu vou mostrar para você aqui agora, eu explico ele em detalhes em um módulo distinto no meu curso. Eu tenho um módulo somente para isso, é um módulo bônus. É um Autobot de recuperação e limpeza de contatos. O que ele faz? Ele recupera contatos que estão desinteressados e remove contatos desinteressados tudo automático, sem você precisar vir e fazer mais nada aqui, tá? Vou explicar ele, por quê? Porque ele utiliza as tags, né? E aí fica mais claro para você a utilidade das mesmas. Bom, o primeiro passo é o seguinte, eu utilizo a ação de cadastro na lista alunos do curso Blog Profissional de Alta Conversão. Após o cadastro, eu espero 60 dias após o cadastro, no caso, dois meses. Eu espero dois meses e faço uma avaliação. Eu separo os contatos, vou clicar aqui para editar. Eu faço a separação de contatos, separar os contatos que não abriram nada. E aqui eu tenho um segmento, contatos desinteressados, de lista 13. Para isso, eu tenho que criar um segmento anteriormente, tá? Que foi aquele segmento que eu mostrei lá no início da aula, que são os contatos desinteressados e eu coloquei lá várias condições, né? Que são contatos que não abrem as minhas campanhas há mais de três meses, que são contatos que não estão com o status por confirmar, são contatos que estão inativos, né? Que não estão inativos. Toda essa questão de segmento eu mostrei lá no início da aula e peço que você volte lá para ver esse segmento, contatos desinteressados. Aqui eu faço a separação dos contatos que não abriram nada, pela segmentação contatos desinteressados. Tranquilo. Contatos desinteressados que são contatos realmente desinteressados, eu marco com a tag, faço a marcação da tag, adicionar a tag. Eu adiciono a tag desinteressado aos contatos que são oriundos lá da segmentação que eu apliquei no item anterior, tá bom? Aqui eu separei o joio do trigo, eu fiz a separação. Contatos desinteressados e contatos que não estão desinteressados. Os contatos estão desinteressados? Sim. Se sim, eu entro aqui, marco como desinteressado e faço o envio de um e-mail informando a ele. Ó, infelizmente, eu vi que você não abre os meus e-mails, faço uma campanha, eu envio uma campanha automática para ele informando que eu vou retirar ele da minha lista, tá bom? E falo, se você não quer sair da minha lista, por favor, clique aqui nesse e-mail, nesse link, para confirmar a sua continuidade dentro da minha lista, tá? E aí eu verifico, espero 10 dias para ver, né, se dentro do prazo de 10 dias ele abre o e-mail, se ele não abrir o e-mail, ele vai fazer a remoção com taxas desinteressados. E aí o que eu faço? Ó, remover com taxas desinteressados. Ó, novamente, eu reforço com taxas desinteressados. Se ele não abrir o e-mail, o que acontece? Eu faço a ação de remover ou inativar o contato. Caso ele tenha aberto o e-mail, eu aplico uma nova tag a ele, né, aplico a tag de recuperado, né, ele abriu o e-mail, se ele abriu o e-mail, então ele realmente ainda está na minha lista, tá? Então eu faço o que? Aplico uma tag de recuperado, né, e retiro a tag de desinteressado. Logo após, eu faço o que? Espero mais 60 dias, mais dois meses, e verifico o fluxo, né, eu volto para o fluxo, nós temos essa ação aqui de voltar para um fluxo específico do nosso autobot, eu volto para a ação de separar os contatos que não abriram nada, que no caso é essa ação aqui, ó, tá? No mesmo caso é aqui do lado direito, vamos lá, esperei 60 dias, verifico que o contato está desinteressado, ele vai para cá, se ele não estiver desinteressado, o que acontece? Eu espero mais 60 dias e volto para o fluxo, volto para o fluxo separar contatos, espero 60 dias e volto para o fluxo. Então aqui a gente entra o quê? Numa repetição, tanto do lado direito do autobot, como no final do funil aqui, ó, também entro no fluxo, espero mais 60 dias e volto para a ação específica, espero 60 dias e volto para a ação específica. Então ele vai sempre entrar no fluxo para verificar se o contato é desinteressado. Se ele estiver desinteressado, marca como desinteressado e dá mais uma chance enviando um e-mail, né, envia um e-mail aqui. Se ele não abrir, nem clicar, o que acontece? Ele vai ser removido, tá? Caso contrário, ele vai entrar aqui no fluxo de recuperado e vai esperar mais 60 dias. Se ele não abrir mais no e-mail, ele vai para, novamente, a ação de eliminado, tá bom? Eu sei que para você que está iniciando agora no EGOI, isso aqui já é um pouco mais avançado, com certeza é, você talvez não tenha familiaridade com esses recursos aqui. Mas é como eu falei, se você estiver disposto a pagar o preço, você pode entrar lá no meu curso e entender passo a passo como eu criei esse autobot de limpeza, que eu tenho certeza que vai aumentar e muito aí a questão de tempo que você poderia perder toda a vida em limpar a lista, recuperar contato, que não tem necessidade porque você pode fazer isso tudo de forma automatizada, tá? E eu estou mostrando esse autobot aqui só para deixar claro para você que as tags possuem esse recurso de você marcar um usuário e de acordo com a marcação que você colocou, você praticar uma ação basada nesse segmento. Então, as tags nada mais são do que um outro tipo de segmento que você pode utilizar de uma forma muito mais individual ou coletiva, caso você queira também. Então, resumindo tudo que a gente viu nessa aula que ficou bem longa, por sinal, né? A gente viu a segmentação criada por nós, ou seja, criada por mim, a gente viu a segmentação automática do Egoi e viu a segmentação por tags. Expliquei as três e mostrei o exemplo das três. Espero que você tenha compreendido e aqui eu fico à sua disposição para você tirar suas dúvidas ou tirar, tipo, querer aprender algo a mais para a gente poder realmente sair daqui sabendo um pouquinho mais sobre a utilização do Egoi. Pronto, no mais, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like para eu poder continuar gravando tutoriais como esse. Compartilhe esse vídeo também com a galera que te acompanha, tá? E se possível, faz o meu curso gratuito, aliás, faz o meu curso Egoi para Leigos que dispõe de um módulo totalmente grátis para você, tá? Eu vou deixar o link aqui também. Se você está com dúvida da didática, do que eu realmente entrego no curso, eu vou deixar aqui o link para você fazer a inscrição para acessar o primeiro módulo do treinamento só para você ter uma degustação de como é o mesmo aí, para você ter uma noção de como é o ensinamento, tá bom? Vou deixar o link aqui para você ter uma ideia e consequentemente também aproveitar ao máximo os meus tutoriais, tá bom? No mais, eu deixo aqui um forte abraço para você e nos vemos aí nos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.